Aliás, se ela foi morta já é brutal, né? Ela foi morta a facadas pelo padrasto em Cidade Gaúcha. Lembra desse caso? O suspeito tem uma ficha policial bem longa. Vamos ver? Ricardo Freitas, quais são os crimes desse homem acusado de matar a enteada lá em Cidade Gaúcha? O Nader, uma extensa ficha criminal, como você realmente disse. Nossa produção puxou aí a famosa capivara do Edson Silvano Borges, de 47 anos. Ele que acabou matando a enteada nesse crime brutal registrado aqui no Paraná, em Cidade Gaúcha, no dia 9 desse mês. Acabou matando a enteada de 21 anos com oito golpes de faca. Matou, segundo a polícia, porque estava com medo que a enteada relatasse os abusos que tinha sofrido desse homem de 47 anos. Como eu disse, a gente fez um levantamento e aí, logo no começo, em 2012, o Edson tem contra ele um mandato de prisão e foi preso, tá? Pelo não pagamento de pensão alimentícia em 2012. E aí, na sequência, de 2016 a 2018, são pelo menos seis mandados de prisão por violência doméstica e também ameaça. Esse homem continua preso e a gente segue acompanhando esse caso, né, Nader? Tá certo, tá aí, a gente vai continuar acompanhando e tentando trazer as informações pra você aqui, à medida que a polícia for dando detalhes desse caso brutal, né? Uma morte covarde de uma jovem que foi morta porque ele, você se lembra, ele passou a mão no corpo dela, essa jovem tinha 21 anos, mãe de uma criança de 3 anos, ela ficou brava com esse padrasto e disse que ia contar pra mãe o que ele fez. Ele pegou pra que ela não contasse, matou, depois tentou socorrê-la, chamou o resgate, saiu de casa e voltou e disse que teria...